Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje tem muita novidade, tá falando sobre o novo cubo, tá falando sobre novos eventos que vão tá chegando aí e itens grátis que a gente vai tá ganhando. Então assiste até o final e bora lá. Então galera, pra começar tem esse evento aí que chegou lá na gringa e tá dando aí alguns itens. Entre esses itens a gente tem sala personalizada, o Joseph, né, que a gente ganhou por recarga e aquela panela dourada que tá há um tempo pra chegar aqui no nosso servidor, mas ainda não chegou. É uma panela bem bonita, é um skin de panela aí bem legal. Comenta aí se você queria ganhar essa panela, ela chegou aí nesse evento como eu comentei com vocês. Não dá pra entender muito o que se trata esse evento porque tá em outra língua, mas aparentemente pode ser alguma coisa a ver com recarga ou com um tipo de roleta, já que tem ali os preços de 9,99 diamantes. Então a gente não sabe se vai tá chegando aqui pro Brasil dessa maneira, como a gente já ganhou o Joseph por recarga talvez chegue de outra forma aqui pro nosso servidor. Mas tudo indica que logo mais a gente vai ter algum tipo de evento que vai envolver essa panela e a gente vai tá podendo, né, ganhar esse item. Que é um item que já tá há um tempinho pra chegar aí desde a Pro League, quando ele foi assim revelado no nosso servidor. Outra novidade que tá aparecendo pra vocês aí agora é a questão do supermercado, galera. Isso mesmo, tudo indica que a gente vai ter aí um supermercado logo logo. Que é aquele evento que a gente tem vários itens, a gente escolhe 3 e ao escolher 3 ganha 75% de desconto neles. É um evento bem interessante porque todo mundo consegue a mesma porcentagem de sorte, ou seja, todos os jogadores conseguem comprar itens com 75% de desconto. Isso aí é bem interessante e ele provavelmente vai tá chegando aí ainda nesse mês. Comenta aí se você gostaria de tá tendo acesso a um supermercado esse mês, enquanto se fosse uma loja misteriosa, só que todo mundo ganha a mesma porcentagem de desconto. Além desse evento, eu vou tá comentando com vocês ainda um pouco sobre alguns outros eventos com skins, que vão tá chegando ainda nessa semana e mostrar o calendário da semana da América Latina. Vai tá aparecendo pra vocês aí também outra novidade que é a questão do cubo. O cubo vai ser atualizado nessa sexta, como eu vou mostrar pra vocês no calendário do final do vídeo. E na sexta a gente vai tá recebendo aí o gatuno, que é o próximo sorte royale que a gente vai receber de volta no cubo. A gente já recebeu o marionete, feminino e masculino, e agora a gente vai ter aí o gatuno masculino e depois o feminino. O gatuno é um skin bem esperado aí, junto com o marionete, ele foi um das duas skins mais esperadas aí pra chegar no cubo. Então ele vai tá chegando nesse final de semana, se a Garena aqui do Brasil resolver ficar igual as outras Garenas, né, os outros servidores. Provavelmente ele vai sim chegar, porque das últimas vezes o cubo ficou bem pareado, ficou bem igual dos outros servidores. Comenta aí se você vai querer pegar o gatuno ou não. Eu, se eu tivesse o cubo, eu iria pegar. Na verdade já tem o gatuno, né, então deixa quieto. Outra novidade que vai tá aparecendo aí pra vocês é a questão do... como é que chama? Do calendário que eu tava comentando com vocês, e nele mostra que a gente vai ter uma nova incubadora chegando no sábado. A gente vai ter o gatuno no cubo, e também a gente vai ter um novo evento de recarga, que vai tá dando tanto o emote Surfling, que é um emote que já veio no jogo, quanto a nova mochila da incubadora que chega no sábado. Então, teoricamente, na sexta a gente ganharia a mochila da incubadora que chega no sábado. E a mochila que tá aí na thumb, é uma mochila bem bonita, que tem aí essa temática de fantasma, essa temática aí da incubadora, que é a incubadora fantasma, que também tem uma incubadora bem legal. Além disso, a gente tem essa probabilidade de vir uma loja dos desejos. Aquele loja que você escolheu o item principal e o item secundário. E nessa loja a gente poderia conseguir aí a skin do vampiro. Ia ser bem interessante se viesse assim. E tudo indica que sim, a gente vai ter nessa semana, provavelmente amanhã, um evento aí com essas skins do vampiro. Que seria a loja do desejo, mais ou menos como chegou o Dino Tigre, ou foi o Dino Unicórnio, foi o Dino Unicórnio na... Então ele vai tá chegando aí com essa maneira aí que você escolhe o prêmio primário e o secundário. Mas isso foi a novidade de hoje, galera. É nóis, valeu, falhou! Você já me segue no Instagram? Se não, segue aí.